Estamos aqui no aniversário do vice-prefeito Vicente Duzusa e nesse momento nós encontramos aqui a primeira-dama de Calcaia, Érica Amorim, ela que é candidata a deputada estadual e está sendo apoiada pelo prefeito de Pentecó, João Busco Pessoa Tabosa. É uma caminhada que está iniciando, eu estou colocando meu nome pela primeira vez, como candidata a deputada estadual, mas é uma caminhada que vai ser construída com pessoas como o prefeito Bosco, como outros prefeitos, prefeitos de Apuiares, Robertão, prefeitos que vão trazer as demandas para a gente, das carências do município, das necessidades para as políticas aqui do município, para que a gente junte o governador, para que a gente faça essa força e traga para cá, para esse município aqui e para os municípios da região, o apoio que for necessário. Enquanto estive em Calcaia, na Secretaria de Governo, por um ano e dois meses, eu pude atuar ajudando em várias questões relacionadas também à educação, à saúde do município, assistência social, apoiando projetos. Lá em Calcaia nós pudemos trazer a lei do parto humanizado. A primeira cidade do Ceará que trouxe uma lei que traz a questão da humanização para o parto, para a mulher, lutar pelos direitos das mulheres, lutar pela infância e juventude. Estive articuladora também do selo Unicef por todo esse período e pude perceber o quanto é importante cada vez mais os investimentos da infância para que essa criançada cresça com mais força e possa ter um caminho melhor e a gente tenha uma sociedade mais forte também no futuro. O esporte também é uma ferramenta muito importante para a nossa sociedade e que a gente precisa estimular, trazer para os municípios mais possibilidades junto a essa juventude, para que atletas sejam descobertos, mas também incentivando a saúde, envolvendo a família. A família como um todo, que é a base de uma sociedade forte. Junto com o Bolso, a gente está apoiando a Érica Amorim, um pedido do nosso deputado Roberto Mesquita, que tem muitos serviços prestados por Pentecoste. Quando ele me pediu para apoiar a Érica e pediu para o prefeito Bolso, nenhum dos dois tivemos dúvida de que a Érica seria a melhor solução para a nossa região. Em primeiro lugar, porque Calcaia é um município mãe dessa região toda. Pronto, para ter uma ideia, aqui em Pentecoste, todo problema de saúde é resolvido em Calcaia. É onde tem os melhores médicos, onde tem a referência da saúde para levar para lá. Então, e também já faz fronteira com o Pentecoste, em vários aqui, sítios novos, ali perto da Catuana. Então, é muito importante essa parceria. Fiquei muito feliz quando conheci o prefeito Naumi. Vi quanto ele é querido lá na Calcaia, o tanto de serviços prestados que ele já tem. E a esposa dele ajuda ele em tudo. Fomos ontem para o lançamento da candidatura dela. Vimos quanto o povo de lá gosta dela. E não tenho a menor dúvida que nós não poderíamos ter feito melhor escolha para o nosso município do que apoiar minha candidata Érica Amorim. E, Érica, eu lhe digo, Érica, você vai ter meu apoio aqui em Pentecoste. Todo o meu trabalho, toda a minha honra, toda a minha dedicação vai ser depositado. E há toda a confiança em você para trazer e melhorar isso ao Pentecoste. Eu estou muito feliz. E Deus abençoe que você seja eleita e consiga trazer muitos benefícios para a nossa região. Pode contar com o Vicente dos Usos e com todos os meus amigos. Muito obrigado.